Mar e Mara Recortes de revistas e jornais, CDs, pôsteres gigantes, na pasta tudo sobre atriz e cantora mexicana. Nestas sacolas estão fitas com shows e novelas. Não precisa nem dizer que Raquel é doida por Thalia, né? Ela exibe orgulhosa duas peças de roupa que levam o nome da artista. Mas a foto autografada e a carta são as preciosidades. Um dia eu fui pegar minhas cartas no correio e vi esse envelope, só que esse envelope não tinha remetente. Quando eu abri, dei de cara com a foto e uma carta. Atrás da foto a caneta vazou, então foi certo que foi ela que autografou, não é apenas uma impressão. Raquel é presidente do fã-clube da Thalia em Belo Horizonte. Começou a cultivar este amor pela artista há 16 anos, mas nunca esteve perto dela pessoalmente. Ainda bem que as novelas com Thalia sempre voltam como a Marimar, que está passando aqui no SBT Alterosa, né Raquel? Assim, a imagem desta estrela pode estar sempre na memória dos fãs. Para a jovem, o mérito de tanto sucesso é da atriz. Ela sempre foi muito acessível a nós fãs. Eu acho que é isso que faz todo mundo gostar delas. E acabando que o pessoal gostando dela, acaba gostando das novelas dela e vai fazendo esse sucesso. Agora eu estou em Nova Lima, na casa de uma outra fã, a Clarice. Ela esteve frente a frente com a Thalia, é isso mesmo, gente. Lá em Miami, num show seletíssimo, só dois brasileiros participaram. Ela e um amigo. Te mete com essa moça. Diga aí como é que foi. Foi ótimo, porque na verdade a gente não sabia que seria a gravação do DVD. A gente achou que fosse uma promoção qualquer, que a gente tinha ganhado no sorteio. E quando a gente chegou lá, a gente descobriu que na verdade era a gravação de DVD ao vivo. E olha ela aí durante o show, junto com um amigo, na primeira fila. Ah, Clarice guarda ainda uma foto com Thalia, tirada depois do show. Ela também é daquelas que não perde uma novela. Recentemente viu Marimar todinha num DVD. E agora está acompanhando os capítulos aqui no SBT Alterosa, de segunda a sexta, às quatro horas da tarde. Faz sucesso porque não tem nada apelativo. É uma novela que qualquer pessoa pode ver, é uma novela que pode ser reprisada em qualquer horário, que não tem problema. Ela é mais lúdica, é aquela coisa da mocinha pobre que fica rica e encontra o príncipe encantado. Todo mundo pode assim, com certeza. Então, sempre, sempre manda amor.